O ministro da Saúde compareceu ao Congresso para falar sobre o combate à pandemia. Eduardo Pazuello explicou que até o fim do ano, todo o público-alvo será vacinado e falou sobre os próximos passos da imunização. Na próxima segunda-feira, o Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, deve entregar a primeira leva de imunizantes produzidos no país. Serão seis milhões de doses. Já a Fiocruz, que está produzindo vacinas da AstraZeneca, deve entregar a primeira remessa até o final deste mês. Essa primeira produção da AstraZeneca na Fiocruz só fica pronta no final de fevereiro, começo de março. Até lá, quando se falar de AstraZeneca, são doses importadas. Ou importadas do CIRUM, com a previsão de entrega em duas semanas, ou importadas pela COVAX Facility, com a previsão de chegar até o final do mês. O Ministério da Saúde já distribuiu 11 milhões de doses de vacinas. Cerca de 5 milhões de pessoas foram vacinadas até agora. A meta da pasta é imunizar todos os brasileiros até dezembro deste ano. Sobre Manaus, que enfrentou problemas com fornecimento de oxigênio no começo do ano, o ministro disse que a solução definitiva será a instalação de usinas geradoras em todos os municípios do Amazonas. Não tem como nós continuarmos carregando tubo de oxigênio para lá e para cá. Temos que fabricar o oxigênio no local e isso é uma estratégia do Ministério da Saúde. E eu vou atender todos os estados da Amazônia.